E o título desse livrinho era O Homem das Cinco Seleções. Coluna estreia-se no jogo de despedida de Rogério Pipi, um sortilégio de futebol que permitiu que um novo ídolo chegasse no dia em que outro partia. Autoglória percebe que não pode abdicar do talento do jovem reforço e para compatibilizá-lo com águas, fala recuar no terreno. Seria aí, no centro do campo, que faria história. Quando o campeonato começa, Coluna marca consecutivamente nas primeiras quatro jornadas. Dois golos na primeira, um na segunda, outro na terceira e um at-trick na quarta. Estavam feitas as apresentações. Mário, este é o Benfica. Benfica, este é o teu monstro sagrado. O Mário Coluna, como se sabe, também foi cognomizado de um monstro do futebol. Porque o era. Futebolisticamente, o Mário era realmente uma base muito grande no meio-campo das nossas equipas. Tivemos, participámos muitos anos com ele e, naturalmente, chegámos a esta conclusão de que a equipa, no seu todo e nos seus lugares indicados, tinha uma real capacidade de desempenho no futebol. Então, passei a jogar em interior direito, interior esquerdo. E eu, como era um tipo de pujante e cheio de força, então, não jogava na mesma posição. Jogava aqui, ia para frente, ia para trás e tal. E foi assim que eu ganhei a confiança dos meus treinadores. Eu chamava o Mário Coluna, médio de dupla função. Sabe o que é que isto quer dizer, médio de dupla função? Sabe defender e sabe atacar. Porque há médios que só sabem atacar, há outros que só sabem defender. Tanto que, no futebol, arranjou-se aquele trinco. O trinco, eu sou anti-trinco, não é? Sou anti-trinco. Um jogador que joga numa posição daquelas, tem que saber ter algum trabalho de dupla função. E o Coluna era um jogador de dupla função. No final do ano, Coluna tinha sido esteio de uma época inesquecível. O Benfica ganha tudo o que há para ganhar, campeonato e taça. E põe termo à supremacia do Sporting tetracampeão. Naquele que foi também o ano da inauguração do Estádio da Luz, Coluna atua em todos os jogos e faz 17 gols, só ficando atrás de águas na tabela de marcadores encarnados. O interesse de emblemas como o Vasco da Gama ou o Flamengo surge com naturalidade, mas o presidente Ferreira Bugalho recusa vender o novo coração da equipe. Quando ganhamos o campeonato, em 55, fomos convidados para ir jogar ao Brasil. E jogámos lá e parece que eu agradei. Agradei o Vasco da Gama e o Flamengo. E então os dois clubes quiseram contratar, mas não foi o Benfica. O nosso posseiro-presidente, o primeiro-ministro Salazar, não deixava sair ninguém daqui. Foi o Salazar que não deixou sair. Não deixava sair ninguém aqui, porque aqui não havia profissionalismo. Nós éramos não amadores. Não havia profissionalismo. Ninguém saía daqui. Houve uma altura que os clubes estrangeiros o quiseram vir contratar. Sim. Só que nessa altura, quem estava a governar o nosso país não aceitava isso. E se calhar foi um mal, tanto para ele como para outros jogadores, não terem ido para fora, porque hoje os jogadores vão para aqui e para lá e estão bem. Ao lado de Águas e Costa Pereira, coluna foi a ligação entre a geração de 50, de Jacinto, Arsénio ou Palmeiro, e a seguinte de Simões, Augusto ou Eusébio. Verdadeira coluna vertebral da equipa, foi sobre ele que se levantou o Benfica bicampeão europeu. O monstro fica na história do futebol mundial como o primeiro negro a erguer a taça dos campeões europeus. Ele que marcou nas duas finais que venceu e ainda teve a fineza de deixar outros marcado. Tinha vários ultramarinos. Na sua equipa, coluna, que era negro, Santana, que também era negro, Eusébio, que também era negro, Águas, que não era negro, mas era angolano, Costa Pereira, se não me engano, também era ultramarino. Não era comum. Era, de certa forma, um reflexo do estado social que o país vivia. Quer dizer, a ditadura salazarista sendo um autoritarismo, não tinha os mesmos contornos fascizantes, rássicos, de outras ditaduras, como a italiana e como a nazi. E, de certa forma, essa tolerância racial traduzia-se e refletia-se no futebol. Coluna, no contexto salazarista, não era moçambicano, era português. Tal como Santana, tal como Eusébio. E é curioso, porque se fores perguntar hoje ao Coluna e ao Eusébio, eles são portugueses. Eles dizem que são portugueses. Ou seja, existia, de facto, uma maior tolerância, não diria tolerância, diria uma maior tolerância do Estado Novo perante os ultramarinos e perante outras raças, e perante as raças africanas, nomeadamente. E o facto de Coluna ser o grande capitão, ainda hoje, penso que foi o grande capitão, sempre, da história da Benfica, demonstra que, de facto, existia alguma tolerância política no Estado Novo, depois que se traduzia nos campos de futebol. Hoje, de Iresia, o Benfica geriu bem o mercado africano, mas na altura não era nada disso. Na altura era mesmo explorar, do ponto de vista futebolístico, valores que surgiram. Portanto, havia os olheiros, já nessa altura havia os olheiros, que recomendavam este, aquele e o outro, lá iam buscar os jogadores. Em 1961 começou a guerra com a União. Enquanto que o regime tinha essa guerra com os africanos, os anglianos, os africanos, o povo português nunca foi um povo de tendência racista. no Benfica, jogadores brancos e negros sempre se entenderam e sempre se deram bem e não havia, por parte dos associados, nenhuma discriminação. Havia poucos negros, digamos assim, nas equipas europeias. E os jogadores que vinham de Angola e de Moçambique, os de Moçambique, na maioria, eram brancos, quase todos. Mas, principalmente, e por acaso de Angola, o Águas era natural de Angola. Mas era raro verem-se realmente jogadores negros. Mas o Coluna, para mim, foi dos melhores jogadores do Benfica. Apesar de ser um jogador de meio campo. O Coluna é mais, mais do que um grande jogador de cidade. Porque o Coluna é, provavelmente, um dos pouquíssimos negros. O Senhor é o único em Portugal que comanda. E que manda. E que se insinua como tal, que se insinua como capitão, como exemplo. Em 1963, o Benfica alcança pela terceira vez consecutiva à final da Taça dos Campeões. Diante do Milan, Eusébio abre o marcador aos 18 minutos. Mas uma arbitragem passiva não sanciona as sucessivas entradas dos jogadores italianos sobre Coluna, que resultam num pé fraturado ainda na primeira parte. Num tempo em que ainda não são permitidas substituições, o médio resiste estoicamente até ao apito final. Altafini faz a reviravolta para o Milan, diante de um Benfica amputado da sua máquina propulsora. Impossibilitado de ser o coração, naquele dia Mário Coluna foi, como nunca, a alma do Benfica. E entrámos a ganhar um a zero. A defesa, a obesão do Santana e do Coluna roubou-nos realmente qualidade. As formas estavam em tempo, mas não podiam. Só perderos não podiam. Estavam só a fazer figura de corpo presente. Foi um final que perdemos depois. A defesa teve realmente aquilo que o futebol proporciona. Os erros que são e que não podemos assacar agora tudo. sempre é difícil saber em termos virtuais o que é que teria acontecido se o Coluna não tem sido lesionado. Há um facto que é o Benfica estava a jogar bem. O Benfica estava a dominar o jogo e o Coluna era um dos melhores jogadores em campo. Isso nós sabemos. E depois também sabemos que o Benfica perdeu o jogo por 2-1. Portanto, começar a ganhar por um zero. É mais provável que o Coluna com o Coluna em campo ou a jogar a ser de tempo era provável que o Coluna o Benfica fosse tricampeão. A partir de 63 com a saída de José Águas Coluna torna-se oficialmente capitão do Benfica. A braçadeira ajusta-se tão bem ao braço que não sairá de lá nos 7 anos seguintes. O mais curioso é que Coluna nem precisava dela para se identificar como líder da equipa. Colegas e adversários todos viam naquele homem grande naquele feitiço sereno e reservado a força da gravidade de um chefe incontestado. Glória Gutmann Riera qualquer que fosse o treinador todos sabiam que tinham em Coluna o seu homem em campo um verdadeiro porta-voz à flor da relva. Foi uma alegria mas não me manifestei por isso. Não me manifestei por isso mas gostei 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 e nessa altura era o jogador mais antigo também no Benfica e eu dentro do campo mandava-me falava sem aquelas instruções do próprio treinador eu chamava a atenção aos meus colegas. Era um autêntico patrão ele mandava naquilo tudo porque estando no meio campo ele conseguia dar ordens na defesa como dava no ataque ele realmente era uma pessoa que mesmo sem tocar na bola ele fazia ele é que era o maestro daquilo tudo não era um jogador como é dizer muito habilidoso como seria o José Augusto ou Simões ou de fintas não era uma pessoa que tomava conta do jogo e a eles e eles vinham a ele mas ele mandava como capitão era só a presença dele no campo tinha respeito e depois era um indivíduo era correto era um indivíduo disciplinado e respeitador e fazia ser respeitado. Era um jogador muito especial porque em primeiro lugar era o capitão e era um capitão com classe e um capitão com autoridade como hoje não há muitos capitães das equipas de futebol com aquele conjunto de atributos que o Mário Coluna tinha. Portanto, ocupava uma posição central no terreno era um magnífico jogador um excelente transportador do jogo do meio campo para a frente marcou muitos golos pelo Benfica não se limitava só a distribuir jogo ia lá à frente e marcava muitas vezes tinha voz de comando tinha autoridade sabia estar no campo e sabia falar e dirigir-se ao árbitro sempre que isso era sempre que isso era exigido Era um grande homem do Baleário respeitado por todos Ele era quase o bom pai deles todos o Simões quando foi para o Benfica a jogar na primeira categoria e o Eusébio tinham menos de 10 anos que ele talvez e eles a bem dizer eles eram quase o pai deles quando eles estavam no antigo lar do Benfica ele a bem dizer é que era é que os orientava todos era aquilo que não não dobrava nunca transpirava força confiança transpirava lealdade eram os colegas todos quem jogasse com o Coluna sabia que ali estava era o sítio de onde se partisse voltava quando se tinha dúvidas as equipes são maiores quando têm um grande capitão porque dentro do campo o treinador está na linha lateral quem está dentro do campo é que comanda e portanto acho que o Coluna do meu ponto de vista foi talvez o melhor capitão que o Benfica terá tido comandante de uma das grandes potências do futebol Mário Coluna foi reconhecido como um dos melhores centrocampistas do mundo a expressão carregador de piano usada para descrever os grandes operários que transportam todo o jogo da equipa nasceu para jogadores como eu fisicamente poderosos tecnicamente irrepreensíveis taticamente superiores entre nós era o monstro sagrado para os brasileiros era o Didi de Portugal para outros era simplesmente o Sr. Coluna é um monstro porque ele encheu o campo tornava-se um problema para os adversários mas era sagrado porque conseguia fazer com que o Benfica fosse eficiente e todos os adeptos gostavam do Coluna até os adversários o José do Coluna era um jogador que fazia unanimidade não havia quem não gostasse do Coluna e penso que o título monstro sagrado tem um pouco a ver com isso o facto dele ocupar o campo todo para ser que estava em todo o lado era um monstro que estava em todo o lado para ser que era muito maior do que na realidade era porque no fundo era uma pessoa mas o que é certo é que tinha uma grande capacidade e depois era sagrado porque era intocável era algo que era único para o Benfica para o futebol português Mário Esteves Coluna meu grande líder desde miúdo ainda estive no outro dia o atual presidente do Benfica convidou todos os campeões nacionais para o último jogo que o Guilhava o Mário Coluna veio de Moçambique e foi um prazer estar ao pé do seu Coluna e como nós todos o tratamos o senhor Coluna é o rei